Olá, voltei. Gente, voltei pra compartilhar, pra mostrar pra vocês quanto que eu ganhei no mês de agosto. De agosto. De agosto foi o mês que eu ouvi deu passado, né? Enfim, né? Eu já mostrei pra vocês quanto que eu ganhei no mês de julho, quanto que eu ganhei no mês de agosto e hoje eu vim mostrar pra vocês quanto que eu ganhei no YouTube no mês de setembro, ok? Vim mostrar, mesmo que muita gente disse que o que eu ganho, quanto eu ganho é problema meu mas, na verdade, tudo que a gente vem fazer aqui no YouTube é problema nosso, né? Enfim, e essa coisa de quanto eu ganho foi uma decisão minha que eu decidi compartilhar com vocês Enfim, e é isso. Eu vou compartilhar até enquanto eu achar que devo compartilhar Quando eu achar que não devo mais, não compartilho mais, enfim Enquanto tá sendo um valor pouco significativo, eu venho compartilhar, né? Porque eu não corro risco de sequestro, nada não, né? Por esse valor aqui Enfim, eu venho compartilhar mesmo porque eu quero compartilhar, gente Porque o vídeo onde eu mostro o valor, tanto o vídeo que eu mostrei de junho, de julho E o que eu mostrei de agosto, não teve uma visualização significativa Então, no Enem, eu venho mostrar simplesmente pra compartilhar com vocês Porque não é por causa das visualizações Porque os dois últimos vídeos que eu fiz, não teve uma visualização significativa Os vídeos normais do canal têm maior visualização Mas como eu sei que tem muita gente que tem curiosidade E que gosta de saber mesmo, até mesmo pra incentivar futuras youtubers É, eu venho compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então tá bom O mês de setembro, eu demorei pra vir mostrar pra vocês Porque eu não recebi esse valor Eu vou mostrar pra vocês que foi 664 dólares que eu ganhei Mas eu não recebi porque eu coloquei o limite pra ganhar mil dólares Então, enquanto não chega a mil dólares Eu não ganho O YouTube não me manda, não manda o dinheiro pro meu banco Entenderam? Eu já expliquei isso em outros vídeos que eu fiz Enfim, mas acho que deu pra entender, né? E aí, mas é sempre aquela mesma coisa, gente Vai ser sempre 90 reais A taxa é sempre 90 reais Depois tem a IOF do governo Que é 0,001%, se eu não me engano Que dá mais ou menos aí 10 reais Enfim, dá 100 reais aí pro governo Pro governo não, 90 reais pro banco, 10 reais pro governo Enfim, não varia muito, tá bom? E aí eu vou receber esse dinheiro Eu vou receber esse dinheiro de setembro Agora em novembro No final de novembro Que vai ser juntamente com o dinheiro de outubro Demora, o YouTube demora mais ou menos aí Média de um mês pra pagar Enfim, é isso Então eu vou mostrar pra vocês O vídeo hoje eu não vou demorar muito Aqui o valor Tá vendo aí, gente? Tá dando pra ver, né? A visualização e o valor Enfim, 664 dólares, tá bom? O mês tem a data Aqui tem a data Acho que é aqui, né? Aqui tem a data Aqui é o valor Aqui é a visualização Enfim, ali são os minutos Enfim, é isso Então foi isso Foi... Foram 437 mil visualizações E 664 dólares Então é isso E vocês viram, né? Porque eu tinha falado Que quando você tem 500 mil visualizações no canal O YouTube te paga 600 dólares Aí agora vocês veem aqui 400 Eu tive 400 mil visualizações Enfim, eu vou arredondar Que fica mais fácil, tá, gente? Aí o YouTube pegou E me pagou 660 dólares É que varia É aquilo que eu falo pra vocês Não tem um valor certo Não tem um valor exato É... Às vezes é mais Às vezes é menos Enfim O mês de... Esse é o mês de setembro, né? Eu gosto de setembro É, esse é o mês de setembro O mês de outubro Vocês vão ver Que eu tive mais visualizações E ganhei menos Então, varia Mas tem motivo pra variar Mas não vem ao caso Eu ficar falando Porque são coisas técnicas Enfim E aí o... O do... Quanto eu ganhei em agosto Eu prometo que eu já faço E já vou liberar A... Semana que vem eu libero Tá bom? Porque eu já sei Quanto que eu ganhei em agosto E isso daqui É o valor exato, tá? Não a estimativa O valor que tem aqui É o valor que vai exato Lá no Google AdSense É exatíssimo Não é uma... Esse valor aqui Não é uma estimativa É o valor exato Ele serve também como estimativa Mas aí é pra... É outro tipo de estimativa Pra esse tipo aqui Pro tipo de contrato Que eu tenho com o Google AdSense Esse é o valor exato É isso que tem lá no meu Google AdSense Ok? Então tá bom Era isso Foi um videozinho rápido Só pra mostrar mesmo Quanto que eu ganhei No mês de... Setembro É... Mais uma vez Eu quero agradecer Porque se não fosse por vocês Eu não teria ganhado esse dinheiro Obrigada pelas visualizações Estou muito feliz E satisfeita Não é muito Mas já ajuda bastante Dando pra ganhar um dinheirinho E... Dando pra ganhar um dinheirinho Fazendo o que gosta É muito legal Muito gratificante mesmo Eu só tenho que agradecer E o fato de eu vir aqui Compartilhar com vocês É um modo de eu agradecer Pena que nem todo mundo Tem essa sensibilidade De perceber esse tipo de coisa É uma pena Mas enfim Também aqui eu não tô pra agradar todos Eu quero mesmo Compartilhar com vocês Que aplaudem Que gostam de mim Enfim É isso Enfim, gente É isso Então aí fica combinado Que semana que vem Eu já faço outro video Mostrando quanto que eu ganhei No YouTube No mês de... Outubro É isso, né? Outubro Porque eu já sei Quanto eu ganhei no mês de outubro Já tamo em novembro Daqui a pouco fecha o mês de novembro Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Quem se interessar por esse tipo de video Dá um... Faz um tour no meu canal Que tem vários outros videos Falando sobre esse assunto Falando do YouTube Falando de... Enfim Várias dicas aí no canal Tem outros videos Mostrando quanto que eu ganhei Em meios anteriores Enfim Faz um tour aí no meu canal Se inscreve no meu canal Enfim Se você gosta desse tipo de video Se inscreve no meu canal Que... Sempre eu tô fazendo esse tipo de video Pra... Aqui no canal Ok? Então tá Dá o joinha Dá o joinha Se bem que Esse é um dos videos Que eu mais tenho joinha São esses... É esse video Por isso que eu insisto Em vir... É... Em voltar a fazer esse video Não pelo dinheiro Porque... Igual o outro mesmo Que foi... Deu 5 mil visualizações O video que eu fiz Tem dois meses já E parece que tem mais 5 mil E poucas visualizações Não ganha muito dinheiro Com 5 mil e poucas visualizações Então... Eu venho mesmo aqui Pra... Não pela questão das visualizações Porque não é uma... Um grande número de visualizações Mas é pra compartilhar Porque é um dos videos Que tem bastante joinha Então eu sei que vocês gostam Desse tipo de video Então eu volto pra mostrar Porque eu sei que vocês gostam Enfim, gente Enquanto vocês gostarem E estiverem dando joinha Eu volto pra mostrar Quando os joinha diminuírem Eu paro de mostrar Ok? Então tá bom Era isso Até o próximo video